Eu sei que vocês fazem iniciação científica, né? Vocês querem contar um pouquinho mais esse lado aí do odonto? Eu comecei no segundo ano a fazer iniciação científica. Assim, é uma parte diferente, assim, igual a gente tá no odonto, tá na clínica e tudo. Não que a iniciação científica não esteja relacionada, porque tá também. A gente estuda, pesquisa coisas relacionadas à clínica. Mas é aquela coisa, é um lado diferente, assim, mas que tá relacionado. Tipo, lá eu comecei no segundo ano, eu faço a pesquisa com relação a titânio, que é o material que usa pra fazer implantes, tratamentos de superfície. E eu acho que aqui na USP é uma universidade que a gente tem, se a gente quiser fazer, a gente tem como fazer. Tem acesso e é uma coisa que eu acho que, assim, não pode perder a oportunidade. Pelo menos pra conhecer, pra saber como que é. Mesmo que seja uma coisa, assim, que não pense que depois, porque às vezes a pessoa faz iniciação científica, gosta, quer seguir, fazer mestrado e mesmo que não queira. É uma coisa interessante pra eu ter essa visão, pra aprender, uma coisa que eu tava conversando com a Libra, a gente aprende a pesquisar por conta própria. Por exemplo, lógico que tem a ajuda dos orientadores e tudo, a gente nunca tá sozinho. Mas na graduação, lá tá passando a matéria, a gente tá estudando. E na INC científica não, a gente aprende a pesquisar. E uma coisa que mesmo na clínica depois pode, ajuda, porque às vezes tá lá, tem muita atualização sempre de muita coisa. Aí a gente aprende, a gente tem condição de pesquisar esse material que lançou novo. Tão querendo me vender. Ah, eu sei, eu posso ver um artigo, ver se realmente ele faz o que o vendedor tá me falando. Assim, é uma coisa que eu acho que ajuda muito nessa parte também. Pra gente ficar, analisar melhor as coisas, ser mais crítico. Nesse sentido, assim, é uma experiência. Certamente, a Odonto é uma área que tem muitos materiais envolvidos, né? Muita ferramenta. Assim, eu acho que você precisa ter uma certa formação científica, vamos falar assim, né? E até por isso também, a nossa área de pesquisa é a área, a gente tá na parte da reabilitação oral, que são próteses, mas o enfoque da nossa professora é na parte de materiais dentais. E quem é essa professora? A professora Andréia Cantida dos Reis. E o nosso foco é nisso, eu também estudo cerâmicas, né? Que é a famosa cerâmica que vai na lente de contato, que é super em alta agora. Eu estudo essa parte, a gente incorpora um material antimicrobiano, que também é super novo, super legal do nosso grupo de pesquisa. E eu acho que um dos motivos, eu tenho certeza também, foi esse que o Motiva Isa já me falou, da gente ter escolhido essa área, é a importância, é muito abrangente, a área de materiais, né? Eu acho que, principalmente na Odonto, que foi o que você falou, tem muito instrumento, tem muito material, é muita coisa. Eu acho interessante essa área de pesquisa, porque você acaba tendo uma visão de fora, porque na clínica você só usa o material. Mas, no nosso IC, a gente consegue ver por que que é esse, não aquele. Por que que esse é tão bom? Por que esse é tão ruim? O que que esse tem de vantagem? O que que esse tem de desvantagem? E a iniciação, eu acho que é uma oportunidade que a USP traz, muito forte, e que é acessível. Porque eu vejo na nossa sala mesmo, né, ali do pessoal que a gente conhece, muita gente faz iniciação em diferentes áreas. E isso é legal também falar pra quem tá entrando agora, porque eu entrei sem saber de nada, eu não sabia nem como que fazia, não sabia nem o que eu tinha que falar pro professor. Então, assim, é muito acessível. É simplesmente você gosta dessa área, gosta desse professor, e falar com ele, falar que professor, eu tenho interesse em fazer um projeto de pesquisa. Ele vai te ajudar e você vai conseguir desenvolver, então é muito fácil.